O gosto é uma coisa, mas tem vezes que tu nem sente o gosto dela, porém a cor chama e chama o sabor, né? Eu acredito que tanto no doce quanto no salgado, ela fica uma parada diferente. Então a gente procura receitas um pouquinho mais elaboradas para valorizar esse produto dentro de uma culinária mais refinada. A base é a ricota e a jussara, adicionamos ervas finas do pátio, que são vários tipos de ervas, tomilho, sálvia, manjerona e salsa, um pouquinho de alho, uma pitada de alho, limão, suco de limão. E após isso estar tudo triturado e misturado, adicionaremos, faremos uma mistura com uma manteiga, sal a gosto, uma pitada de pimenta branca ou de pimenta do reino em pó preta, né? Eu gosto muito de usar pimenta branca porque ele é mais suave. A ricota E a jussara Vamos dizer, um meio dente de alho, tá? Todas as nossas ervas Uma pitada da pimenta do reino O nosso suco de meio limão E Vamos bater bem Aí a gente tem que observar a consistência do pátio. Não pode bater muito, porque a tendência, a gordura dá uma talhada, então não pode bater muito tempo. Agora, por último, a gente vai botar umas quatro colheres de azeite de oliva O azeite já vai dar uma maciez na massa A adição do azeite e da manteiga é o que vai deixar o nosso pátio suave, delicado e mais... A manteiga Eu não vou colocar no processador A manteiga tem que bater Suavemente Com um misturador manual Essas cinquenta gramas de manteiga É que vão dar a delicadeza do nosso pátio Então, aqui vocês podem ver Que a nossa manteiga já está quase atingindo aquele ponto Cada vez ela vai ficando mais fofa Mas fica uma coisa que parece uma joia Parece uma pedra preciosa, né? Aí depois pode decorar com um pedacinho de salsa Um pedacinho de tomate seco Com uma azeitoninha O que vocês tiverem em casa Um pedacinho de qualquer tempero fresco Para decorar Para dar uma cor Uma cor que... Que faça um contraste com a pasta No pâté Vai ser bem-vindo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!